Estamos em rolar, ó. Deixa essa porra aí, viu, caralho. Ah, vai te fuder. Deixa essa porra quieta, rapaz. É, rapaz. Ah, sai daqui, ó. Não basta, não. Caralho. É, rapaz. Ah, deixa eu consertar. Sai daqui, só no cu. Ó, tujamu-jamu, hapa capir. Ah, tá. Vê, tá. Vê, tá. Vê, tá.